Oi, bom dia! Estamos em outro ângulo aqui Porque o vídeo de hoje, eu estou a fim de relembrar os passados, meus antepassados Na época que eu era criança, o que você faz quando é criança? Diz o que você vai ser quando crescer É o seguinte, antes de começar o vídeo eu queria falar sério com vocês Porque eu sei, eu sei bem que você dá like em todos os vídeos dos outros youtubers Menos no meu E eu preciso que você deixe o like e comente qualquer coisa que você quiser Qualquer coisa, porque isso nem tem a ver com o vídeo Só quero que você comente bem, porque eu quero o número de engajamento É isso É o seguinte, hoje a gente vai relembrar a minha infância Eu vou jogar os jogos que eu jogava quando era criança Quando ainda tinha computador daquelas caixonas Assim era um computador que não tinha como pegar na mão Era uma caixona assim, né? Você podia jogar aquele jogo todo Todo pintado E hoje iremos relembrar tudo, porque os jogos ainda existem Eu não sou tão velha nesse ponto E para jogar o nosso primeiro jogo, precisamos de uma convidada especial Que ninguém gosta dela Mas eu ainda falo aqui no canal Todo mundo gosta, tá? É o que, sulista? Eu vou aparecer já Oi, eu É o seguinte, a gente vai jogar um jogo primeiro Que se você tem a minha idade mais ou menos uns 18, 19 anos Talvez você conheça A Milly não conhece porque ela é assim Da roça Mas, por favor, respeitem esse joguinho aqui Só tem como jogar de duas pessoas, tá? Sempre tinha aquele amigo lerdo que jogava e estragava tudo Odeio Eu era amiga lerdo A gente vai entrar nesse site aqui chamado Freevee Na minha época o site era diferente Era todo diferente Mas eu vou apresentar a vocês O jogo da Sofia Gaming Que era gamer desde criança Eu jogava jogo de fazer comida Eu jogava jogo de fazer penteado de cabelo Você dava banho nos meninos do Wonder Action? Não, mesmo Fireboy e Watergirl Que é Fire, fogo, boy, garoto Water, mulher, água, girl, menina, garoto Nesse jogo tem um bonequinho do fogo E uma, um bonequinho da menina Fireboy e Watergirl Ó, você vê que o gráfico é uma coisa boa Aí o teu comando é esse aqui do lado E o meu é as letrinhas Aí, ó Deixa eu explicar a regra pra galera A água não pode encostar no fogo E o fogo não pode encostar na água Acabou, é só essa regra Tem que pular Ah tá, é só o fogo Tu vai pra baixo É só o fogo Ó, vai Tu tem que passar na minha frente pra passar Porque eu levantei o negócio pra tu ali Tá Aí, já ia me deixar pra trás Ó, não pode cair no lodo Não pode cair no lodo Tem que subir em cima da estraga aqui, ó AAAAAAAH Fica aí primeiro Não, tu vai ficar tudo Vou primeiro Ó, tá vendo? Ah, eu tô muito profissional Eu sou, assim, infância inteira jogando isso Coisa, é um negocinho pra tu não cair Aí a hora tu passa na minha frente Porque eu sou cavaleira Primeiro ajudando Aí você fica em cima desse negocinho aqui A hora pra vir Não, Millie Chotinha A menina quer passar a perna em cima de mim Vamos pra próxima Ó, nessa próxima agora A gente quer... Qual é? 30 segundos 30 segundos, vai 30 segundos de recorde, galera Aqui é agilidade Não, hein Já tá mais a musiquinha Ai, não Ai, meu Deus Só podia ser Millie Cuidado que, ó Aqui desce um pouquinho E sobe 34 segundos, Millie Ah, foi 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 Ó, ranking B Não foi bom, né, que não Vamos rápido Tem que descer o negócio ali Não Meu Deus, e eu? Pula aqui, tabacuda Millie, complica a história do negócio Pega a moedinha Eu nunca tive jogada assim na minha cara Ai, meu Deus Eu acho que eu odeio Ela perdeu Ela perdeu Ela perdeu Merdazinha Caguei tudo A gente já vai perder aqui Eu sou burra Que você jogava a infância toda Eu nunca joguei esse jogo na minha vida Olha, perdi de novo Não, sai Tira a mão da minha lava girl What a boy Sai Olha, não consigo, velho De olho Agora vai E aí Bate a cabeça no negócio Agora tem que ter cuidado pra não morrer Foi Já estamos em 58 segundos O negócio Vamos perder já Coupa a sua Que é bom Ai, muita calma aqui Você quer ir pro mais tecnológico Vamos pro mais tecnológico Aí no tecnológico a gente tenta Bater nossas regras A gente consegue A gente consegue Porque é mais tecnológico É O gráfico já é um negócio diferente The Crystal Template Ó, totalmente diferentes Não, não é totalmente diferente Cala a boca Não é É sim Não é Respeita meu lado Não é Tem portal mágico Tem que ligar o portal Quer ver? Vai ligar o portal Pula e passa pelo portal Ai, meu Deus Sai lá em cima Passou lá em cima Muita tecnologia pra mim É pra saber Essa é mais travada Mais travada Como pode? O mais tecnológico Ser o mais travado Ah, eu entendi Tem que deixar a pedra em cima Deixa a pedra em cima Tem que empurrar Meu Deus, mas não consegue pular Eu não consigo passar Todo homem é dependente da mulher Todo homem é dependente da mulher Olha, eu já tô aqui Cadê você? Tô aqui Tô lá Oxe Ah, tu tem que entrar desse lado E eu do outro Não, mas você tem que pegar Ah, mano Eu não quero mais esse Cansei Gente, ó Qualquer momento da minha vida Eu volto a jogar esse jogo Pra gente bater todos os recordes Por quê? Por quê? Ninguém é ruim Aqui é falta de treinamento Ó, mas tem um jogo, Mili Que é um jogo muito educativo Aqui no Freeve também Eu jogava muito quando era criança Muito Eu amava, amava E foi assim que nasceu Uma pessoa viciada em bebidas alcoólicas Uma pinguça Uma pessoa que entra em casa beba Daí, bate na mulher É assim que se forma Um homem machista Na sociedade contemporânea O nome deste jogo é The Right Mix Esse jogo é basicamente assim, ó Este cara Não sei se você já viu, né? Se você já jogou esse jogo Na sua infância Esse cara Com essa carinha de banana Cara de pimentão Cara de berinjela Ele é um barbie E temos todas essas bebidas Sim, esse jogo é pra criança Aí temos o limãozinho E temos o gelo O jogo funciona desse jeito Ó, vou botar um gelinho no copo Aí ele pega com essa mão dele enorme Ele pega o negócio E a gente... Ó Vou botar mais gelo Porque nunca é pouco Eita Eu estiquei gelo Tá na metade do copo Eu vou fazer então mais gelo Pra ver se ele vai morrer Vou balançar Primeiro drink Gelo Drink de gelo Ó, ele vai balançar Servi Ficou uma bebida amarela Não sei como E agora ele vai beber Vamos ver A reação dele A graça é ver a reação Meu Deus Ele cuspiu fogo com gelo Tá vendo que esse jogo Não faz sentido? Porque tudo que você vai dar Pra esse homem Ele odeia Ele não gosta Mas a gente vai tentar agradar ele Por quê? Porque eu sou a pessoa Entendedora de drinks Entendeu? Eu entendo de drinks Né, Mili? É? Aí vou colocar o quê, ó Vou colocar aqui, ó Uma vodkazinha Todo mundo conhece vodka Nossa querida vodka Amiga vodka Não minha Porque eu não bebo Ó, vou botar um pouquinho Um pouquinho de vodka Um pouquinho só Pra a bebida não ficar Essas coisas Aí vou botar o quê? Vou botar um pouquinho de laranja Ó, vou botar Vou encher Até a metade Tá vendo, ó Enchendo aqui Agora eu vou colocar Gelo Agora eu vou shake É impossível, gente É impossível essa bebida ficar ruim É impossível Qual vai ser a reação Desse corno agora? Caiu Ele caiu Achei que ele tinha gostado Que ordem Que ordem Não Ó, Mili Eu vou fazer Suco de maracujá É impossível Uma pessoa não gostar De suco de maracujá Ixi, eu vou shake Sem gelo Sem gelo, sem nada Só suco de maracujá Shake Vou balançar só um pouquinho Não precisa Pronto Bora ver se esse idiota Não vai gostar Obrigada, gostaram Dramático, falso Olha, ainda sem mil anjos Dramático, falso Manipulador Merece ser demitido Tá Chato E também corno Odeio, senhor Vamos para o último jogo Se você já jogou esse jogo Por favor, comenta aqui Porque é o jogo que cria A famosa burguesa safada Por isso que hoje em dia Eu sou burguesa safada Eu nunca joguei Eu nunca joguei Por isso que hoje em dia Eu não sou burguesa safada A Mili nunca jogou Por isso que ela é desse jeito E eu sou desse jeito Esse aqui Os jogos de vestir para menina Mas gente Estardol não é só um jogo Estardol é uma religião Estardol é uma Força de viver É uma tribo Entendeu? Essa aqui É a logo do Estardol E essa aqui São as bonecas As bonecas mais padrões possíveis Loira branca Que mora num Apartamento em Nova York Esse é o jogo, gente E o jogo é Faça chats, festas e amigos As últimas modas É coisa de burguês Ai, eu vou Gente, mas a barriga da Mili Falou assim É, é muito legal O Estardol é legal Fez um barulho Sofiezinha love Pronto, Sofiezinha love Se tem a ruim Meu filho, eu queria você Para julgar minha senha Você sabe o que ela já passou? Sabe? Não sabe A senha ruim 1, 2, 3, 4, 5 Olha, é igual, Mili A menina andando E subindo um negócio rosa É igual, não mudou nada Olá, Sofiezinha love Bem-vindo à sua nova casa A sua Kali Oi, não consegue nem ler O que tem na sua caixa de mudanças? Estou curiosa Para ver o que tem aqui dentro Amiga, tem caixa Ô, tem caixa não Adorei, aqui Vai um presente de boas-vindas Abra Ó, aqui tem um presente Deve ser dinheiro Tá vendo como a burguesa Já taca um negócio na cara? Tire um tempinho Para organizar suas coisas Sinta-se em casa Até mais Tchau, idiota Aqui, ó Vou botar o quadro aqui Dá para posicionar os negócios Dá Sai daqui, chata, chata Não esqueça de salvar quando terminar Tchau, chatinha chata Esse é o tamanho da minha casa Aqui tem um guarda-roupa Quer ver? Ué Tiraram o guarda-roupa? Vá ao Star Plaza E compre roupas clicando em moda Ah, tem várias lojas É muito burguês, né? É muito burguês Porque tem várias lojas Só que nenhuma você consegue comprar Você vai comprar a pia-roupa da pia-roupa Que para você comprar essas roupas Você tem que pedir Ou roubar o cartão da sua mãe E usar o dinheiro dela Aí tem todas essas lojas Meu Deus, é muito burguês Eu quero um estilo meio super-herói Mas não quer ver que não vai ter? Ó, quando é loja assim Não tem, é tudo caro Meu Deus, muito Game of Thrones Muito 25 moedas douradas Eu tenho que mandar 12 Claramente eu Entrando nas lojas da vida Olha, o cachorro Tem como comprar um lobo Olha, Amelie, aqui, ó Essa loja aqui Cális Aqui, ó Essa blusinha É 5,45 Estrelinhas Roxas Não, não, e respeita Roupa de homem Por que que é mais barata? Machistas Eu posso comprar isso? Não, não pode Porque tu não tem dinheiro Ai, é Eu posso comprar um sapato Com esse dinheiro aqui Olha esse vestido, Amelie Meu Deus, esse site é muito burguês Essa é a única que você pode comprar Pois é, eu vou comprar essa Você pode comprar a jaqueta do... Todo mundo deve ter isso, Amelie Todo mundo deve ter Ó, assim Aí pega a jaqueta Bota por cima E aí, o que achou desse look, Amelie? A perna toda parece Eu amei Vou botar na minha casa Pra gente finalizar aqui 35 minutos de bruto já Olha aqui, Amelie Que burguês Olha as minhas caixinhas Isso aqui Com a jaqueta por cima Tá escutando? A jaqueta por cima E o sapato Vou deixar esse mesmo que tá Mas eu vou usar o outro Porque o outro é mais caro Pronto Eu tô pronta, galera Tô perfeita Tô linda A salvar É isso, viu? Eu espero que vocês tenham gostado Dos meus jogos de infância Porque são todos maravilhosos Os meus jogos de infância Pisam nos jogos de infância da Amelie Não, os meus eram muito legais Porque eram mara E crash Não Um fodão Respeito Não É isso, viu? Beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí, Corninha Tchau, Corninha Tchau, tchau